O presidente da Samsung Electronics, Lee Kun-hee, morreu neste domingo aos 78 anos. Estava acamado desde que sofreu um ataque cardíaco em 2014. Herdou a presidência do grupo em 1987, uma empresa fundada pelo pai, que rapidamente se transformou no maior conglomerado da Coreia do Sul, com uma vasta oferta de produtos eletrónicos. Lee Kun-hee foi condenado por corrupção em 1996 e depois por evasão fiscal em 2008, mas viu a pena suspensa e escapou à prisão. Converteu a Samsung no maior produtor de smartphones e microchips do mundo, com um faturamento que equivale a um quinto do PIB do país.